Só porque eu vivo a mendigar os seus carinhos e os seus beijos E o meu louco desejo não quer deixar eu te esquecer Só porque você está presente em todos os meus sonhos E sozinho nessa vida nada mais me dá prazer Só porque eu sinto tanta falta do seu toque e seu osso rock Ele sempre me lembra você Tenho que entender a duras penas que tudo acabou Que agora realmente tudo está no fim Você não é dona de mim Você não é dona de mim Só porque eu acordo atordoado em plena madrugada O coração indisparado imaginando que já me esqueceu Só porque eu tomo um a mais e falo pelos cotovelos Dizendo seu nome pra quem nunca nem me conheceu Só porque eu lembro nosso grude a todo instante E o quanto foi importante o amor que a gente fez Tenho que encarar o espelho e dizer a mim mesmo Que agora realmente tudo está no fim Você não é dona de mim 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 Só porque eu acordo atordoado em plena madrugada O coração indisparado imaginando que já me esqueceu Só porque eu tomo a mais e falo pelos cotovelos Dizendo seu nome pra quem nunca nem lhe conheceu Só porque eu lembro o nosso grude a todo instante E o quanto foi importante o amor que a gente fez Tenho que encarar o espelho e dizer a mim mesmo Que agora realmente tudo está no fim Você não é dona de mim 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 Você não é dona de mim